Lembro-me de uma mulher que vivia, chamava-lhe Acabada Velha. Aquela mulher, ela era uma filha, que era um lugarzinho antigo, eu passava muitas vezes por lá. Andávamos a pé e passávamos muitas vezes por ali, que era um atalho. E passávamos por aquele dito sítio. Então, diziam assim, era um lugarzinho, como outro qualquer, como nós temos, como temos as brandas, as branleiras. Aquilo estava, quer dizer, que aquele lugarzinho ficou sem gente, como agora, ficou sem gente. Só vivia lá uma mulher e uma filha. Então, a mulher vivia lá e ia à corveira, quando pescava, que a gente cozia, ela ia à corveira a buscar a tenda. Chamava-lhe a tenda, chamava-lhe a tenda, como a antiguidade. Nós agora chamamos-lhe o bolo, mas a antiguidade chamava-lhe a tenda. Então, a mulher ia buscar a tenda lá. E havia lá uma senhora que tinha dois filhos, tinha dois filhos. E ela, claro, pronto, cozia muitas vezes. E ela calhava-lhe de ir lá. E depois, a mulher disse, dizia assim, pois então, olha, então, que vá à tenda, que, se não me lembrar que vem, a mulher dizia. Mas ela dizia-lhe uma palavra e a outra mulher ficava chateada. Com aquelas palavras que ela lhe dizia, por lhe dar a tenda. Mas ela queria-lhe dizer-lhe obrigado, mas dizia-lhe na lenda dela. Mas eu lembrava, agora não me lembra. Bem, bem, como a mulher dizia. Mas pronto, dizia-lhe obrigado, mas na lenda antiga. E a mulher ficava chateada com o que ela dizia. E depois diz assim, deixa lá que tu, para a próxima vez, vais-te encontrar enganada. E a próxima vez que foi lá, com a minha irmã lenda, deu-lhe a tenda, mas deu-lhe a tenda enganada. Botou-lhe o veneno para a matar. Era má, a mulher era má. E tinha dois filhos. E depois os filhos foram à casa da Caracaba da Velha, que era onde ela estava. E deu-lhe fome. E deu-lhe fome. E baixaram-lhe a casa dela, para dê-lhe um bocadinho de pão, para matar a fome. E depois ela disse-lhe assim, olha aí, eu tinha aqui a tenda que tomar e me deu. Ainda está inteira. Não, não se tem, então, não se é, estou para nós. E dou-lhe um bocadinho. E deu-lhe um bocado, para lhe matar a fome. E elas agarraram a tenda a comer-lhe. Comer-lhe, mas como aquilo ficava perto do Corveira, é um lugar que se chama Corveira, fica perto do Corveira, os rapazes, eram dois irmãos, os rapazes foram para a casa, iam a morrer, comeram beneno, comeram a tenda enbananada, que a mãe lhe dera à senhora. E depois ela disse assim, vós que tivestas, meus filhos, vós que tivestas. Olhe, a senhora da Cabada Velha deu-nos um bocado da tenda, que vós que lhe deram. Estamos muito doentes, estamos a morrer. E ela, que pegou antigamente, para matar o contraveneno, botavam-lhe, provocavam-lhe azeite e a leite, para matar o contraveneno. Antony botou-lhe azeite, azeite para buscar baixo aos filhos, porque sabia bem que enbananaram a tenda, porque eles deixaram-lhe. E botou-lhe azeite para buscar baixo, e foi-lhe bobo. Omitaram, e aquilo passou. Passou, e a mulherzinha soube, no mesmo dia já soube que lhe fizeram mal a tenda, já tirou-lhe com ela, não a comeu. Não a comeu já. Já tirou-lhe com ela, disse assim, ah, 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 já comeu o livro aí. Isso é.